Boa noite! Boa noite! Oi, você ligou para Marília Gabriela. No momento eu não posso atender a sua ligação. Deixe seu recado após o bip. Boa noite! Vejo os fatos que são notícias no Brasil e no mundo, agora no Jornal do Bóris. E hoje, de uma forma muito tecnológica, eu peguei o meu GPS. A 300 metros, vira direita. É para não perder o costume, chupa-jô. Chupa-jô. Crise no Oriente Médio, no comentário de Fernando Littre. Prende na mãozinha do Frederico para não sair na televisão, hein? Isso, filho, vai. Isso, vai. Boris, hoje eu não posso falar porque eu estou com dor de garganta. E o que você tem? Eu estou com amida. Que amida? Amida Littre. Homem é preso em Congonhas transportando dois CDs do Restart. No comentário de João Emanuel Carneiro. A atriz que você mais gosta é a Luísa Tô? Você quer beber o quê? Boa noite, Marrone. Tudo bem? Beleza, Boris. Beleza. Vamos falar das profissões dos famosos, tá certo? Beleza, Boris. O Rubinho é um piloto de... Fórmula Rende. O Felipe Massa é um piloto de... Fórmula 1. O Comandante Hamilton é um piloto de... Vamos à dúvida sobre sexo com Laura Miller. O Tadeu, lá atrás de Aracaju, quer saber quais são os tipos de depilação que as mulheres fazem naquele lugar. Quais são? Tem outra? É careca, é? É? É. É. Vamos à previsão do tempo com Paulo Guarda-chuva. Paulo, como é que tá o tempo em Maceió? Tá chovendo! E Sorocaba? Tá... Tá com o Fernando! Palmas! Pra quem? Natal! Ano novo, vida nova! Pra entender o Ere... Tem que tá, moleque! Vamos continuar com as notícias do dia. E Skull Sensation, a maior festa da música eletrônica do Brasil. E já vai começar com o comentário do melhor do melhor do mundo. Olá, baladeiros de plantão e DJs de todo mundo! Olá, mamãe! Olá, vovó! Você sabe por que que eu tô dando tantos olás assim? Não sei, não. É porque eu sou o melhor melhor do mundo e entrar num telejornal para fazer comentários, mas... Não fazê-los, porque fiquei apenas dando os olás. Apenas falando olás. Você vai no Skull Sanseixo esse ano, melhor do melhor do mundo? Cala lá no que eu vou. Não perco por nada. E como é que você vai, hein? Eu sou o melhor melhor do mundo em ir de várias maneiras ao Skull Sensation, mas sempre vestindo branco. Quer ver? Quero. Vou de metrô. Metrôzinho. Parque do metrô. Agora, montanha-russa. Então, vocês já sabem. Vai no Skull Sensation, tem que ir de branco, ok? E pra saber mais, acesse o site que está aparecendo, aparecendo aí na sua tela. Skull Sensation 2012. A maior e melhor, melhor balada do mundo. Imperdível. Se for dirigir, não beba. Cachoeira, quais são os senadores que estão envolvidos com o jogo do bicho? Não vai falar nada, não é? É assim? Então, vem pra cá, capitão no cimento. Ô, seu Cachoeira. O senhor não vai falar nada, seu Cachoeira. Você tá achando que eu tenho tempo pra perder com o senhor, seu Cachoeira? O senhor não vai falar por bem, seu Cachoeira. O senhor vai falar por mal, seu Cachoeira. O senhor tá gostando desse barulho, seu Cachoeira? O senhor gosta disso? O senhor quer mais? O senhor deve estar de brincadeira comigo, seu Cachoeira. O senhor vai falar, seu Cachoeira. Só um... Não, ali tá no... Tempo ele, tá quatro vezes o soldado. Apaga no umbigo. Você tá achando que eu sou palhaço, seu Cachoeira? Por favor, senhor Cachoeira. Em mim não, seu Anta. O senhor vai falar alguma coisa, senhor? Desculpa, mirei errado, meu. Eu acho que eu vou ter que ser mais forte. O senhor vai falar, seu Cachoeira? Vai falar, seu Cachoeira? Pode rastrar. Vamos ver o que vai ter hoje no programa de Paula Henrica pra mim. Hoje vamos falar de economia. Os bancos estão querendo taxar a conta corrente, mas... Diz corrente de fé. Pode falar corrente de fé. Corrente de fé dos investidores. É dos pastores. Diga dos pastores. A corrente de fé dos pastores. E agora vamos ficando por aqui. Boa noite e boa sorte. Aleluia. Diga aleluia. Boa noite, boa sorte e aleluia. Agora vamos falar de teatro com o famoso ator da Globo. Quem é você? Peraí. 44, sou o Marcelo. Que Marcelo? Marcelo Médici. Vamos ver o que vai ter hoje no Otário Mesquita. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boris. Vamos lá. Aí. Tá pior que meu filho ficar mexendo nas minhas coisas. É isso que dá, ó. Dá oportunidade pra uns mal acabadinhos, né? Uns funhentos. E começa a achar que o cara tá na casa dele. Boa noite, pessoal. Ok, pessoal. Funhento. Tá me gritando. Ok. Melhor, melhor do mundo. Você melhor, melhor do mundo em quê? Hoje eu sou o melhor, melhor do mundo em fazer a minha costeleta de uma forma errada. Como assim? Fazer só a costeleta de uma forma errada? Meu cabelo está um pouco grande hoje, está meio estilo Black Plowier. Como? De cantor antigo. Igual do James Blau. Como é que você vai fazer isso? Ai, ai, ai. Viu? O olho com uma piada. Costeleta normal, como se faz? Olha lá. Que boniquinho, hein? Esta é a pé normal. A costeleta, ok? A errônea é assim, ó. Não! Meu Deus do céu! Essa é uma forma errónea. Não, rapaz! Não se deve fazer assim, ok? Que isso, meu Deus do céu! Nossa, eu tô chocado! É, ficou bem escroto mesmo, velho. Não, você se arrependeu. Você se arrependeu. Ô, Boris, é o seguinte. Você deve estar gravando muito, altas horas da madrugada. Mas eu tenho um presentinho pra você aí, ó. Pra você encher a sua pancinha. Ô, Boris, que prato é esse aqui, ó? Não! Isto é uma lasanha. E pra terminar o jornal de hoje, eu vou cantar uma música da balada. Solta a batida aí, cupade. Alô? Olá, eu sou eu, um haiduc E te rog, meu amor Primeira meia, te amaste, pericira Alô, alô